E aí galera, ó, a gente ganhou um escape que foi bem ganhado, mas praticamente ganhado, um escape do valor alto que a gente conseguiu aí, foi patrocinado pela Super Edition, a gente ganhou aí um escape preço de custo, tá bom então, vamos lá, vamos lá para o escape, ele é um, como chama ele? Difusor, é um difusor, vamos lá para o escape, arrancamos o escape aqui do carro, e vai ser colocado o difusor, está aqui na morsa aqui, vou mostrar para vocês, vamos lá funcionar aqui, ó, super edition, escapezinho aí, o difusor top, no controle remoto, aciona por aplicativo e botão, filé, é, ó, aqui galera, aqui é o difusor, ó, certo, ó, o que vai acontecer aqui, ó, a gente cortou aqui o escape original, ó, fez só um rasgo dele aqui, ó, vai ser colocado, vai ser soldado essa peça aqui, essa poção mesmo que vai ser? e o difusor aqui, ó, vai ser mais ou menos isso galera, depois vai vir outra parte aqui, outra parte que ela vai desviar para baixo aqui o, a vazão do escape aqui, isso aqui é uma maquininha de vidro elétrico, ela vai ser acionada por botão, né, sem fio, e tem o botão com fio também e tem por aplicativo, então a gente vai testar tudo, a gente vai colocar aqui, e vai ligar depois o carro para ver como que vai ficar, assomando aqui essa borboleta, a borboleta abre e vai ficar um escape direto, entendeu, vai ficar um bagunzão esportivo que a gente pediu, e outra coisa que eu vi aqui já, que eu consegui colocar no carro, ó, a gente conseguiu colocar galera, as molas esportivas, head coil, head coil, fala, eu acho que é, ó, a gente colocou as molas head coil aí, mostra as molas aqui, já tá com as molas esportivas o carro, ó, olha lá, isso, dá para ver aí, aqui vai ver mais, as molas vermelhas, deu uma baixada boa no carro, hein, ficou top, agora só faltam as rodas galera, as rodas, vamos ver aí se até final de semana aí a gente já ajeita as rodas aí, né, então vamos ver, né, tá, porque se der certo, eu já falava esse vídeo, já não venda junto com as rodas, e já emenda tudo, ó, o escapamento aqui galera, tá direto, ó, eu tirei aquela ponteira, vamos dar uma ligadinha aqui agora no carro, para vocês verem como que fica aqui, ó, porque fica da hora, ficou escortivão mesmo, aí vai até a ponteira, porque se eu quiser usar ele com ela original, né, sem barulho, o do Mike lá, o Mike também fez, o carro dele no R7, R7, ah, é um Audi, eu acho, o Audi R7, né, ele fez também, aí colocou difusor, ou outro tirou, isso é um pouco difusor, mas ele colocou também, vixi, então eu não estou copiando o cara, então, não, tá não, ó, então, cara, esse difusor foi ganhado, vamos fazer mais uma propaganda aqui, porque eu prometi que ia fazer uma propaganda lá, para a loja lá, vamos falar o nome da loja mesmo, a loja é super edital, galera, se vocês gostar, quiser um escape desse daqui, tem vários escapes, eu vou estar deixando aqui, ó, eu vou estar deixando o site deles aqui, ó, superedital.com.br, vou estar deixando o site aqui embaixo na descrição, vocês entram lá no site, lá, e veem os escapes que tem, ó, tem escape com controle remoto, tem com tudo, o nosso aqui é o mais completo, é o mais top que tem, então, a gente foi beneficiado aí com o bagulho mais top, né, é de inox, mano, é top, top, top mesmo, vamos ligar aqui sem, sem a ponteira, vocês vão ver o barulho, depois vocês vão ver o barulho já com o difusor no lugar, ele original, e ele aberto, né, então, nós vamos parar aí, a gente vai ligar o carro aqui e mostrar o barulho, é, só não sei a ponteira aqui, não sei nada, só, vamos ver, só caga o dinheiro, não é, mas não é словaro, da hora aqui não, seja lá, hã? se você achou que me olha, vai dar uma cerrada, precisa de uma opção, para uma opção, tá? só, olha lá, Tá bom. Tá bom. Ó, vocês veem como ficou o barulho só no cano aqui mano, só aqui. Senha, senha aquele agafador lá. Agora ele me deu uma moto injetada. Limita igual injetadinha, igual 190. Então ó, a gente vai colocar agora lá o difusor. Vai botar esse carro. Depois a gente mostra aí como ficou. Aí a gente vai lá naquela pista lá, aquela pista de teste das nossas motos lá. E vai dar uma puxada lá. Passar uns 200 pulados aqui na turma lá desse carro aqui do olho da hora. Aí a gente vai fazer um vídeo lá. E se a gente mostrar as rodas agora essa semana, a gente já vai ver um vídeo no meio. Porque a gente vai ter que buscar as rodas, vai ser em outra cidade. E a gente vai fazer um vídeo só. Vamos ver o que vai funcionar aí, que depois a gente volta. Olha aqui galera. Mostra aqui Thiago. Ó. E a gente colocou ele aqui ó. Dá pra pegar lá onde foi colocado? Dá mesmo. Dá pra pegar aí. Vou pegar o frete aqui. Mostra de olho. Aí galera ó. Foi soldado aqui ó. Tá vendo ó. Aqui passa direto pra lá. E aqui. Entra o difusor que ele termina aqui a saída dele. Então sai o direto. Acaba aqui ó. Aí tá a borboleta fechada ó. Tá pegando a borboleta aí? A borboleta tá fechada. Então fica silencioso. Abriu a borboleta e vai ficar direto. Aí o fio dele aqui que assona ó. Tá lá na bateria né. Então a gente passou o fio tudo bonitinho ó. Por dentro ó. Ó. Fio tudo certinho. E o fio sai lá em cima lá. A gente vai baixar a rampa aí. E mostrar ele funcionando. Pra vocês verem como que ficou. Depois a gente vai lá na pista né Pinão. Vamos ver se vai gravar esse vídeo quinta-feira. Quinta-feira é feriado aqui. Aniversário da cidade. Vai ver se sobra o tempo pra ir lá. Então. Vai baixar a rampa aqui. E a gente vai mostrar funcionando como que ficou aí. Vai funcionar agora e mostrar como que ficou o barro dele né Pinão. Você quer? Você quer fazer uma chorada aí ou não pode dar? Pode dar ou não pode dar ou não? Não dá ou não pode dar ou não? Não dá ou não pode dar? Eu vou funcionar com o barrilho para o original né. Não. Ó. Tá original. Aqui tô o controlinho. Vamos. Ó. Vai. Não dá pra sustar nada né. Oi. Agora ó. Batrinha ó. Ah. Não dá pra sustar nada. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí galera ó. Vamos ver o resultado do motor frioz Ó, bater Silencioso Mostra como ficou as rodas cortinas aqui Olha as rodas que ficou, galera Baixou bem, ficou bem baixo E agora falta só com as rodas A galera estava falando para colocar Santorini Não é roda de gol, de Saveiras Estou fora de Santorini, não vira não É uma roda mais louca, você vai ver a roda que o rolê não sai Então, o barulho dá para não dar silencioso E dá para não dar um esportivinho, a hora que quiser Mostra também a borboleta abrindo e fechando aqui Vixe, não dá não, vai lá embaixo Não dá, pega Ó, vai abrir, ó Cadê o barulho? Deu de lado, ó Tá vendo? Deu Puxou Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É muito bom, hein? Tem que virar direto no aparelho lá Vamos abrir aqui para mostrar como ficou aqui, ó Aqui, ó, a gente colocou ele aqui, ó Aqui é a central, ó Então, ó, como fica tampada aqui Não vai pegar de muito longe Mas mesmo assim, de lado, o carro É, com a mão erguida direcionando para cá Pega, se você baixar no chão lá Não estava pegando, mas, ó Ó o barulho lá Fechou Então, aqui pega Tartinho, ó Já ela Filé E outra Dá para colocar pelo aplicativo também Só que eu não consegui ainda fazer ele conectar no aplicativo Mas tem um aplicativo Que funciona também E tem um botãozinho aqui Que a gente isolou ele, né Que é esse botãozinho aqui, ó Que ele vai para dentro do carro Mas como eu estou com o controle aqui E tá filé Eu não vou usar o O botão, não Então eu deixei ele aqui Solto Ele tá solto aqui, ó Foi ligado, tudo bonitinho? Tá filé Ó, para quem quiser apertar na compra aí, ó Super Edition Ó, aqui ó O aplicativo aqui tem para baixar É, tem vários modelos de escapamento Esse daqui é o mais top, né Esse difusor aqui é o mais top Então eu vou estar deixando o site Da Super Edition Aqui embaixo, aqui E se vocês quiserem colocar também Vem aqui no T-Car O Thiaguinho vai colocar para vocês Esse fogo aqui da região, né Esse marido aqui T-Car É Então mexe aqui também Mexe na suspensão também Colocar as molas esportivas E faz preparado também, né Se quiser, né Vai preparado também Vai para a gente só o moto Para preparar as suspensão, viu Então faz preparado E também se quiser colocar só as molas assim Também dá para colocar também Que fica o filé E ele também adaptou o escape aqui, ó Se alguém quiser trazer esses Que é essa ponteira para fazer Para adaptar Ele adapta também Então o negro da região aqui De... Sei lá Um dia do 014 Pode vir para cá E que vai fazer E é rápido, né Tiago Um dia dá para fazer Meia horinha Meia horinha dá para fazer Então a gente vai terminar o vídeo Lá acelerando ele E a gente vai passar na frente da câmera Uns 240, filha Oi? 240 não vai passar na frente da câmera? Não vai, vai, vai Mas você vai do meu lado aqui Você vai do meu lado Não, 240 não vai passar na frente da câmera Então, ó Depois a gente vai finalizar o vídeo Lá na pista Passando com o carro Para vocês ouvirem o barulho Como que vai ser O barulhão do escape aberto Beleza? Lá na pista Lá na pista